É, mais uma vez nós estamos aqui em frente à Secretaria Municipal de Educação do município de Alenquer para tentar novamente conversar com o Secretário Municipal de Educação, o professor Antônio Patrício para falar sobre o não pagamento até o momento dos funcionários efetivos e contratados principalmente do interior do município de Alenquer. E mais uma vez, isso já não é mais novidade, ele no momento não pode falar com a imprensa e nós fomos informados aí pela sua secretária que ele vai reunir daqui a pouquinho com os chefes de setores aqui da Secretaria Municipal de Educação e que disse que se mais tarde a gente puder vir aqui na Secretaria Municipal de Educação ele poderá nos receber, mas só que já são em média 11 horas da manhã e até o momento nós não fomos recebidos pelo Secretário Municipal de Educação para pelo menos dar uma resposta aos servidores que ainda não receberam seus vencimentos do mês de novembro e também do mês de dezembro e agora até inclusive do mês de janeiro que já começa a vencer os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. Nós procuramos ele aqui na Secretaria Municipal de Educação, fomos até a sua sala mas infelizmente ele mais uma vez não recebeu a imprensa do município de Alenquer para dar pelo menos uma resposta. Enquanto isso, vários servidores públicos, municipais, efetivos e também contratados não param de vir até a Secretaria Municipal de Educação para tentar ter alguma resposta de quando sairá o pagamento desses servidores que passaram inclusive o Natal, a virada de ano e agora já começaram 2016 no Vermelho porque até o momento a Secretaria Municipal de Educação do município de Alenquer não pagou os seus funcionários e pelo menos deu uma resposta através do Secretário Municipal de Educação, o professor Antônio Patrício.